Concurseiro, fala concurseiro, professor Thiago Aquino, seu professor de Direito Penal. Uma dica top aqui, ó, da lesão corporal grave. A lesão corporal grave, ela traz outro intervalo de pena. Aqui a reclusão é de 1 a 5 anos, ou seja, é uma lesão qualificada. Lembrar que tá previsto no parágrafo 1º do Código Penal. Lembra aqui do bisudo PIDA, que são as quatro hipóteses em que vai tornar aquela lesão corporal grave. Seja no P, referente ao perigo de vida, tá? O I, incapacidade para funções habituais por mais de 30 dias. Se liga. Se disser que foi 30 dias, tá errado, tem que ser mais de 30 dias. Debilidade, membro, sentido, função. Membro é mão, é pé, é braço, é perna. Sentido é o tato, é a visão, é a audição. E função é a função reprodutora, tá? Então o que acontece? Quando há uma debilidade, quando eu ainda consigo utilizar esse membro, sentido é a função. Não há uma perda ou inutilização. Há uma debilidade. Imagina a pessoa que tem decorrência de uma lesão, ela perde a audição de um ouvido, mas ela continua ouvindo pelo outro. Então aqui foi causada uma debilidade permanente. Debilidade permanente de função, lesão grave. Observe que dos dois ouvidos, um ainda funciona, então ela escuta. Então aqui há uma debilidade permanente, tá? De membro, sentido ou função. E o A faz referência à aceleração de parto. O indivíduo causou a lesão naquela mulher que estava gestante. E em decorrência disso, a criança, o feto não estava previsto para nascer. Mas em decorrência das lesões, teve que acelerar o parto. A criança nasceu prematura, tá? Então aqui, lembra, pida. E aqui não confunda com a deformidade. A deformidade está lá na lesão gravíssima. Aqui é a debilidade. Por isso que eu trouxe o B de outra cor. O B no alfabeto vem antes do F. Então se liga. Debilidade está na lesão grave. Beleza? Então fique ligado, aluno. Valeu. Até a próxima.